Salve, salve, salve! Você se acha um gênio incompreendido? Conhece alguma pessoa que tem certeza que a sociedade ainda não a reconheceu da forma precisa? Então, marca nesse vídeo, compartilha esse vídeo, que eu vou contar a história de três monstros sagrados que só foram reconhecidos depois de mortos. Fica aí! O que é o Van Gogh? Depois de mortos, aí sim, foi reconhecido. Em 1990, esse quadro que você está vendo aí, foi arrebatado por mais de 80 milhões de dólares num leilão em Nova York. Hoje, a lojinha do Museu Van Gogh em Amsterdã vive lotada de turistas gastando os tubos para levar souvenirs de lembranças. Saindo da Holanda, indo para a França, esse rapazinho que você está conhecendo aí, o Galois morreu aos 20 anos, ele acabou se enroscando com uma mulher casada e aí o marido dela propôs um duelo, ou seja, uma questão de honra. Nesse duelo, o Galois tomou um tiro, mas o negócio não está aí não, cara. Mesmo morrendo jovem, ele passou muitos anos tentando mostrar aos professores de matemática que os cálculos que ele tinha eram cálculos que tinham lógica. Os professores não achavam isso não, achavam ele até maluco, distante, fora da realidade. Morreu cedo e depois foi reconhecido como um dos nomes importantes para o desenvolvimento dessa matéria. E aqui no Brasil, no nosso Brasil, também tem muitos exemplos. Lima Barreto, escritor, acabou morrendo sem ser reconhecido. Aliás, viveu além de sofrer o preconceito, viveu também sofrendo com as críticas seja de que o texto dele era um texto distante da realidade, um texto muito crítico, enfim. Hoje, o Lima Barreto, ele é o homenageado da Feira Literária de Paraty, uma das feiras literárias mais importantes no mundo. Até quando a gente não vai reconhecer os gênios em vida? É isso. Beijão e força para os gênios incompreendidos.